Olá, esse é mais um episódio do canal Arqueologia para a História. Hoje vamos falar sobre sociedades complexas africanas, além do Egito Antigo. Isso mesmo, apesar do Egito Antigo ser mais conhecido, existiram outras sociedades tão complexas quanto no mesmo período. Hoje vamos conversar com o Renan Lemos, da Universidade de Cambridge. Renan, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Você poderia se apresentar para a gente? Claro. Eu me chamo Renan Lemos. Atualmente eu sou doutorando, estou terminando meu doutorado no Departamento de Arqueologia na Universidade de Cambridge. Mas originalmente eu fiz minha graduação em História na Universidade Federal Fluminense, onde eu comecei a estudar os temas relacionados ao Egito Antigo. Depois eu fiz meu mestrado em Arqueologia na Universidade Federal de Rio de Janeiro, onde eu comecei a aprofundar esses temas do ponto de vista da arqueologia. E hoje eu desenvolvo uma pesquisa no Departamento de Arqueologia também, sobre a arqueologia funerária, a questão das relações sociais a partir dos objetos dadas em cemitérios na Núbia, hoje em dia, mas eu comecei estudando os cemitérios da chamada não-elite, grupos sociais não pertencentes às elites mais bem conhecidas, através de textos e imagens famosas entre o público. Mas eu sempre tive um interesse nessas pessoas que a gente não conhece muito bem, que deixaram só seus gestos materiais. E a minha pesquisa de mestrado, na minha pesquisa de mestrado eu fiz uma comparação de cemitérios dessas não-elites no Egito e na Núbia, eu comparei dois cemitérios no Egito e um cemitério na Núbia, e hoje em dia eu volto a minha atenção e o meu foco de pesquisa somente para o Sudão, para a Núbia, que é a região no norte do Sudão, entre o sul do Egito e o norte do Sudão. Então, o seu projeto é sobre a Núbia e as populações complexas do Sudão. Você poderia falar um pouquinho mais sobre sua pesquisa de doutorado? Sim, eu estou prestando atenção na minha pesquisa de doutorado em objetos em estilo egípcio encontrados em vários cemitérios, por toda a extensão da Núbia, num período em que os Egitos Antigos colonizaram a Núbia. A Núbia é uma região muito rica em ouro e outros recursos, e o ouro foi um elemento importante, fundacional do Império Egípcio, que se expandiu pela Síria-Palestina e influenciando outras áreas do mundo antigo. E o ouro da Núbia foi essencial para que essa expansão acontecesse. E, nesse processo de colonização, aconteceu uma aparente substituição de estilos locais núbios, de cultura material, de modos de enterrar os mortos, de arquitetura de tumbas, etc., de uma substituição de padrões locais núbios para padrões egípcios. E aí isso foi interpretado como uma egipcianização, uma culturação dessas populações, e eu estou dizendo que não. E aí eu estou entendendo, tentando entender com base nessa cultura material que é egípcia, mas eu estou tentando entender modos locais de se organizar socialmente, de criar hierarquias sociais, de criar modos de coesão e de distinção, com base em cultura material egípcia, mas a partir dos locais desses objetos. Em nossa entrevista sobre Egito Antigo, com a pesquisadora Fernanda Lozada, nós descobrimos que a escrita no Egito começou por volta de 5 mil anos atrás. A sociedade egípcia pode ser considerada uma grande civilização unificadora de grupos neolíticos na África? Da forma como a gente concebe o Estado, a sociedade egípcia foi a primeira a se consolidar como um Estado unificado no mundo antigo, o primeiro Estado unificado da história. Então, como você disse, há 5 mil anos, há cerca de 5 mil anos, surgiu a escrita, surgiram formas de hierarquias sociais que não existiam antes, e que resultaram no que a gente concebe hoje em dia como Estado. E o Egito, de fato, é o que a gente entende como o primeiro Estado consolidado da história. E a primeira grande civilização, como a gente chama assim, no continente africano. Mas isso não quer dizer que o Egito sempre tenha sido uma exceção no contexto africano de sociedade, de cultura. Existem alguns estudos de arqueólogos, pré-historiadores, sobretudo, que tentam colocar o Egito, desde sua pré-história, num contexto africano. Isso se daria, por exemplo, a partir de um modo pastoral de vida dessas populações neolíticas. Primeiro surgiu na Núbia, foi adotado no Egito, e é um modo de organização social que se encontra em outros contextos africanos, sobretudo na África Sul-Sahariana. E isso seria aí uma característica em comum. Mas essas comunidades neolíticas também compartilham características materiais, como modo de enterrar os mortos, cerâmica, entre si, no contexto do Vale do Nilo, no geral. Então, por mais que a sociedade egípcia, por suas peculiaridades, naquela região mais ao norte, no Vale do Nilo, tenha se consolidado como primeiro estado unificado da história, as suas raízes aí têm conexões africanas profundas. E essas conexões africanas profundas foram importantes também para o desenvolvimento, para o desenvolvimento posteriores da sociedade egípcia, sobretudo no período que eu estudo e antes. Quais são as civilizações antigas que mais tiveram destaque na África? O primeiro ponto que faz difícil responder essa pergunta, que aparece bastante, e que as pessoas perguntam o tempo todo, é o que a gente considera como uma África antiga, o que unifica o continente africano nessa antiguidade. E é muito difícil de se entender isso, porque a gente vai ter, por exemplo, enquanto o Egito já era uma sociedade baseada no seu estado unificado, no que a gente chama de Reino Médio ao sul, no Médio Vale do Nilo, a gente tinha a Kerma, que era uma sociedade sem escrita, mas que desenvolveu sítios urbanos, cidades absolutamente complexas, com enterramentos, com túmulos altamente complexos também, com hierarquias sociais muito complexas, e uma cultura material muito característica dessa complexidade. Mas, uma sociedade pré-histórica, que ao mesmo tempo a gente tem vestido na Etiópia, no Zimbábue, na região do Magreb, mas essas sociedades que, sem dúvida nenhuma, são sociedades complexas, ao mesmo tempo são sociedades ágrafas. E o que a gente entende como civilização, geralmente está associado ao Estado, à escrita, ao desenvolvimento de cidades, e esse tipo de coisa. Então, é muito difícil a gente unificar o que a gente entende como civilizações antigas na África, uma África antiga, por conta disso. E isso é um ponto interessante que já foi questionado e discutido lá nos anos 80, quando a Unesco preparou a História Geral da África, o volume 1 sobre arqueologia. E está ali na introdução daquele volume na década de 80, que está em português, que é um recurso muito valioso no Brasil, estando traduzido disponível gratuitamente na internet, para a gente discutir isso na sala de aula, enfim, em diversos contextos. E ali já está dizendo que é impossível entender essa África antiga, essa pré-história da África, que o que a gente chama de África antiga, em sua maioria, são sociedades pré-históricas. Essa pré-história da África com base só no que a gente está acostumado a entender o Egito, que são textos, que são fontes iconográficas, produzidas em tumbas, em outros contextos, em templos, em monumentos. E é difícil, então, unificar isso. E isso acaba fazendo com que essa grande diversidade do continente africano na Antiguidade, ou no que a gente vai chamar de Antiguidade, fique um pouco desconhecida entre especialistas da história, da arqueologia e entre o público. E mais aquelas sociedades que aparecem, as sociedades antigas, como a gente vai chamar, e que geralmente se destacam, são as do Vale do Nilo. O Egito, quando se considera, o Egito como parte da África, porque ele sofreu um processo de desafricanização, mas também as sociedades do Médio Vale do Nilo. Primeiro a sociedade de Kerma, ali no Sudão, na Idade do Bronze, e depois a sociedade de Rapata e de Merói, que foram importantes nessa história antiga da África e que foram determinantes nas suas interações com o Egito Antigo. E, como eu disse, essas civilizações, essas sociedades que mais se destacam são as do Médio Vale do Nilo. que a gente tem Kerma, por exemplo. Kerma é uma sociedade africana, por excelência, produziu, por exemplo, num sítio chamado Dockiguel, que é perto da capital de Kerma, bem perto, um urbanismo muito característico, com templos monumentais, palácios monumentais, mas circulares, que a gente chama de palácios em forma de flores. Isso você não encontra paralelo em lugar nenhum, nem no Egito, nem em outros lugares da África. E é uma coisa muito característica ali, e que fez, e que se constituiu como um poder que foi capaz de entrar em conflito em ponto de igualdade com o Egito em diversos períodos da história. E depois, essas sociedades africanas, ali no Médio Vale do Nilo, no atual Sudão, foram dominadas pelos egípcios antigos, foram colonizadas pelos egípcios antigos, que aí é o período que eu estudo a minha tese. E aí você encontra uma substituição aparentemente de cultura material, de práticas, de práticas culturais, enfim, de padrões locais para um padrão egípcio. Mas depois que o Egito perde o controle sobre essas localidades, sobre esse território na Nube, aí a gente tem a ascensão do reino de Napata, que é o segundo reino nube, como a gente chama. E eles utilizaram no período de Napata, a Idade do Ferro, os símbolos egípcios, a iconografia egípcia, a cultura material egípcia, mas para constituir um poderio, um poder, um império, que chegou a ser um império, dominou o Egito, inclusive, e africano. Então, essas conexões de exploração de recursos, de colonização, de dominação, do dominado, dominar o antigo dominador, essas imbricações, essas conexões do Egito com o Médio Vale do Nilo, possibilitaram e caracterizam a sociedade egípcia, aquela região, como parte africana. Porque, como a gente costuma dizer, desde a década de 70, com um antropólogo famoso chamado Adam, William Adams, que chamou a Nube de corredor para a África, aquilo ali é aquela região ali que sempre conectou o Egito, que a gente tradicionalmente, a gente não, tradicionalmente se desafricanizou, pessoas desafricanizaram o Egito, tradicionalmente, na egiptologia e em outros contextos também. Mas a Nube sempre funcionou como um corredor para a África. Você tem rotas comerciais que conectavam o Egito, o Nordeste da África com a África Central. Tem aí a região de... de ponte que aparece nos textos e nas imagens de egípcios, dos egípcios fazendo comércio com esse reino africano de ponte, que a gente não sabe muito bem onde é, talvez seja na Etiópia. Existem estudos mais recentes, só que eu ainda não estou a par desses novos desenvolvimentos, mas seria ali naquela região da Etiópia, da Eritreia, mas essas conexões do Nordeste da África com outras regiões da África se deram especialmente a partir da Nube, dessas rotas comerciais e também conexões com o Saara. Enfim, aquela região sempre foi muito conectada, que acaba sendo difícil unificar essas realidades muito distintas, em sua maioria ágrafas na África, no contexto de uma antiguidade do continente. E mesmo o reino de Kerma, que interagiu em pontos de igualdade com o Egito, não desenvolveu a escrita, mas desenvolveu todos os outros aspectos que a gente costuma qualificar como civilização, como Estado. E ali a escrita na região do Médio Vale do Nilo, na Núbia, no Sudão, apareceu só no período meroítico, que equivale ao período romano no Egito. E aí a gente não... Que aí seria... Os hierógrafos seriam uma escrita africana, mas aí há debates e eu não sou um linguista, eu sou uma pessoa da arqueologia, sobretudo. Mas aí seria a primeira língua africana, que é a língua da Núbia, o meroítico, mas ainda não foi decifrado em sua totalidade, mas só aparece lá na Idade do Ferro. Você estava falando do fato de alguns grupos terem escrita, outros não, e é justamente a próxima pergunta, se essas civilizações já dominavam a escrita e se elas podem ser consideradas históricas? Porque tem essa grande divisão da história e da pré-história e a existência da escrita. Sim, sim. A gente consideraria o Egito como uma sociedade histórica, se faz arqueologia histórica no Egito, mas isso aí é outro debate, né? Mas se faz arqueologia histórica no Egito, se faz arqueologia histórica para as sociedades antigas, né? Mas, no caso da África, do continente africano, em sua diversidade material, cultural, étnica, nesse período que a gente identificaria como a Antiguidade, são basicamente contextos pré-históricos. E aí, o tipo de trabalho que se faz nesses contextos é de uma arqueologia pré-história que se faz em outros lugares do mundo, né? Na forma como se constrói conhecimento sobre rotas de comércio, produção de alimentos, formas de organização social, hierarquias sociais, tipo da arqueologia pré-histórica. E, curiosamente, não é o tipo de arqueologia que se predomina no Médio Vale do Nilo, que são para sociedades como Kerma e outras sociedades e outros grupos ali no Vale do Nilo que interagiram mais diretamente com o Egito, né? É uma arqueologia muito influenciada pela egiptologia que se faz ali, pelos fontes textuais produzidas pelos egípcios, fontes escritas, iconográficas, que influenciam muito o julgamento, a interpretação dos pesquisadores trabalhando ali naquela região. Mas, hoje em dia, isso está mudando, né? Está tentando enfatizar as características ágrafas dessas sociedades, das formas peculiares de se construir relações sociais, hierarquias, poder, etc., né? A partir da cultura material, sobretudo, que foi produzida diretamente por essas sociedades. E é muito semelhante, por exemplo, quando a gente tenta aplicar fontes produzidas por autores greco-romanos, como Heródoto, Apuleio, para entender o contexto africano. São autores clássicos que se referiram à África em algum momento, né? E falaram sobre o contexto africano. Até que ponto a gente pode entender esses contextos distintos e ágrafos no continente africano com base em documentos textuais produzidos por elites letradas de outros lugares, né? Então, aí a gente faz um contraste muito interessante entre a cultura material, o que a cultura material nos diz e o que esses textos exógenos a esses contextos nos dizem, né? E eu acabo sempre lutando pelo caminho da cultura material que oferece aí da forma como eu julgo um acesso direto. Por mais que seja silenciosa, né? A cultura material oferece um acesso direto a esses contextos africanos de versos ágrafos. Eu queria fazer um comentário, mas eu não sei se é pertinente. Você estava falando desses grupos, dessas civilizações que elas são ágrafas, mas elas são tão complexas quanto a egípcia em si que a gente conhece, que tem os herógrifos, uma escrita um pouco mais complexa. Chega um ponto em que você não pode dizer que a escrita é sinal de complexidade. Ela é um sinal de um estado, de uma organização, talvez. Mas se você for comparar a estruturação, a organização desses grupos ágrafos que tem escrita não é tão diferente em questão de complexidade. A organização das cidades ou das edificações. Sim, eu concordo com você plenamente. O que a gente considera, e aí no geral como uma sociedade complexa, como uma civilização. A gente tem que começar a rever isso e rever a forma como a gente ensina o passado antigo do continente africano nas escolas também. Como que isso é passado para os alunos nas escolas? Ainda é uma forma positivista, eurocêntrica de se entender o que é civilização. Isso é muito característico para o caso da África, porque sempre foi considerado o continente africano no geral, tirando o Egito, que foi desafricanizado. Sempre foi considerado como primitivo, como inferior a outros contextos que se tende a focar mais. Mas não, a gente tem exemplo de grande complexidade social no contexto pré-histórico, agra, e em diversos lugares na África. E aí o exemplo de Kerma é essencial para a gente entender isso, que a gente tem um urbanismo que fez frente a formas urbanas que apareceram no Egito, mas em uma sociedade estatal com grandes tempos, grandes palatos, grandes cemitérios, grandes hierarquias sociais, claramente definidas a partir da cultura material, mas sem escrita. Até que ponto a gente precisa da escrita para definir o que é complexidade, o que é civilização. Você falou do ensino, da história da África nas escolas, e você também estava falando do livro Na História Geral da África, que são vários tomos, se eu não me engano. Eu lembro que eu descobri esse livro, essa coleção, deve fazer uns 10 anos. Ela foi lançada nos anos 80, 10 anos atrás não é anos 80, é um pouco mais recente. e até então você não tinha uma pré-história da África muito bem clara, não era ensinada. Eu lembro que na época eu estava fazendo arqueologia da África e eu queria entender a pré-história da África, que você não encontrava muita coisa. E esse texto, acho que é o primeiro capítulo, acho que é o que Zerbo, escreveu, não tenho certeza, ele me iluminou, porque eu não sabia, eu queria essa África mais antiga e que não fosse só o Egito. Até o Egito, ele perdeu um pouco a própria pré-história, ele perdeu o pré-ginástico, porque os estudos se concentraram muito no período dinástico e até o fim, até a presença romana. É bom que isso está mudando aos poucos e que precisa mudar de fato. Era na minha formação sempre mais focada na egiptologia. Eu não tive acesso, não é que eu não tive acesso, mas nunca me foi recomendado ler, por exemplo, História Geral da África. Nunca me foi recomendado ler referências, bibliografia, que tratassem mais enfaticamente dessas conexões do Egito com a África. Isso é fruto de uma tradição eurocêntrica que aos poucos está sendo desafiada e superada. E aí, em contextos específicos da egiptologia, da arqueologia africana, da arqueologia pré-histórica, superada de formas diferentes nesses contextos que têm suas particularidades, mas, no geral, eu acho que superada. Qual a importância de estudar essas civilizações antigas na África? Eu acho que é absolutamente essencial a gente conhecer essa diversidade do continente africano num contexto como o do Brasil, por exemplo, em que foi altamente influenciado pela história, pela cultura material, pelas identidades étnicas desenvolvidas num diverso continente, como é a África. Eu acho que é absolutamente essencial a gente entender repassar nas escolas e falar em vídeos como o que a gente está fazendo aqui agora dessa diversidade do continente, dessa riqueza do continente de formas complexas, absolutamente complexas, altamente complexas, sem escrita, dessas peculiaridades que fazem das sociedades humanas interessantes e grandiosas, que a gente considera hoje grandioso. A gente olha para o Egito, por exemplo, chega, vê as pirâmides, vê o templo de Karnak. A gente automaticamente associa aquilo a uma grandiosidade, a uma civilização, mas aquilo não deixa a desejar em termos de complexidade a uma sociedade como Kerma e a outros contextos pré-históricos na África. Eu sempre dou os exemplos do Vale do Nilo que são os que eu conheço mais, que eu estou mais familiarizado, mas a gente tem ali no Zimbábue, o sítio Great Zimbábue, Grande Zimbábue, a gente tem ali um palácio e que a gente não sabe muito bem o que tem ali. O reino de Aksum, por exemplo, na Etiópia, não se fala muito desses grandes reinos africanos no Brasil. Eu acho que isso é absolutamente essencial no contexto como o nosso, que foi influenciado por essa história da África, por tradições que se desenvolveram ali na longa duração e que nos influenciaram a ponto de constituir nossa cultura, nossa identidade de alguma forma. E eu acho que é muito importante a gente passar isso de várias formas para que a gente tome conhecimento dessa diversidade e passe a valorizar essa diversidade do continente africano, né? E a ponto aí de superar essas visões racistas, deturpadas da história da África que influenciam aí nossas relações sociais até hoje. Renan, muito obrigada por aceitar o convite e dividir um pouquinho da sua pesquisa de doutorado e falar um pouquinho sobre essas civilizações africanas, que não é só Egito. Muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu participei de uma entrevista no YouTube, né? Espero que vocês tenham achado proveitoso. Muito obrigado. Foi sim, foi maravilhoso. Foi ótimo para a primeira entrevista, viu? Obrigado. E esse foi mais um episódio do canal Arqueologia para a História. Até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir ele e se inscrever no nosso canal. Acompanhe também nossas matérias no site Arqueologia para a História e siga-nos nas nossas redes sociais. Se você ainda não é um colaborador dos nossos projetos de divulgação científica da arqueologia, apoie a gente na nossa vaquinha virtual. O link está na descrição do vídeo. ajuda a gente a manter o nosso projeto e receba recompensas incríveis como canecas, garrafas, réplicas de patos e vídeos especiais. Eu espero que os arqueólogos do futuro estejam mais abertos à diversidade, né? Que a gente pode encontrar, que a gente encontra ali na cultura material. por mais homogênea que pareça, sempre vai ter uma forma da gente encontrar ali variedade, né? Que é o que caracteriza sociedades humanas em todos os períodos históricos, né? E que a gente esqueça noções essencialistas aí de cultura, de sociedade, de tudo, que eu acho que só acabou atrapalhando a nossa sociedade, né? Em vez de entender as coisas como formas cristalizadas, aí a gente tentar focar na bagunça que caracteriza a cultura material, os sítios arqueológicos, qualquer contexto do mundo, todas as temporalidades, né? Focar na bagunça, entender essa bagunça como complexidade, talvez.